Prefeito, sobre as cadeiras em passeios públicos, também há essa restrição no decreto, tanto para os fud trucks, para os trailers, enfim, mas tem muita gente perguntando sobre estacionamentos, tem alguns estabelecimentos, tem também os trailers que ficam em estacionamentos em avenidas aqui da cidade que não são passeio público. Nesse caso, há liberação para colocação de mesas e cadeiras, tem gente questionando, ah, mas se eu for na pracinha buscar um lanche, eu não posso sentar na área pública e consumir o alimento. Então, para esses casos, prefeito, qual que é a regra? Tem um caso patente, não é? Que é da Praça da Maria Busulim. Sim, que é muito conhecida, né? Então, para esses casos, vale a mesma regra. Deixe o fud trucks no entorno, né? Sim, então, para esses casos, vale essa regra também, prefeito? A regra é a mesma para todo mundo. Mesas e cadeiras estão proibidos nos espaços públicos. Se a pessoa está no estacionamento e é particular e tem mesa e cadeira, se tiver dentro do regramento, for um restaurante respeitando o distanciamento e o número de pessoas, isso está dentro do regramento. Fora disso, vale a regra do decreto. No caso específico da Praça Maria Busulim, o regramento é o mesmo. Está proibido o uso de cadeira, de mesa, de qualquer natureza. Lá, em qualquer outro trailer, fud truck ou espaços públicos que as pessoas usem ou que estão usando da maneira correta, com seus avalados de funcionamento, para fazer o seu trabalho. Então, bar até as 18 horas, sábado e domingo, feriado fechado, sem atividade. E essas limitações valem até para as pessoas que têm a praça e vão sentar no banco para consumir. Isso está proibido também. É bom que fique claro. Eu sei que é chato, prefeito, tocar nesse tema repetidas vezes, mas não é que a questão não é só a mesa. A questão é que se a pessoa se sentar no chão ou se ela comer de pé e tiver aglomeração, não pode. O efeito da aglomeração é o mesmo. De pé, sentado numa cadeira cara, numa cadeira de marfinite, no chão, é o mesmo efeito. Então, não pode. Caio, até para as pessoas entenderem. Pega o lanche e vai comer na sua casa. Pronto, acho que é mais fácil assim, né? Para não ter dúvida, né, prefeito? Não fique para a rua. É isso. Ô, Nari, a gente tem apelado já há bastante tempo, é só apelando mesmo para as pessoas usarem o bom senso. Ninguém está proibindo as pessoas de se alimentarem, de circularem dentro do regramento. Pode circular, o comércio continua aberto, respeitando o distanciamento, usando máscara, higienizando as mãos. Então, as pessoas podem fazer a compra, se alimentar, pedem no delivery, no take away. Enfim, pega o lanche e vai comer em casa. Nós não estamos falando de 10 anos, nós estamos falando aí de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Isso é em função da vida.